Música Tentei falar com o prefeito de O Paraibano, liguei para os telefones disponíveis na prefeitura e também enviei mensagem pelas redes sociais, ele ainda não me respondeu sobre essa acusação do Marcos Buriti, mas a política lá em Picos, como sempre, pegando fogo e agora com essa acusação gravíssima. Uma coisa é clima quente, política é a si mesmo, mas é a si mesmo até um limite. Com ameaça de morte não, né? Não. Com ameaça de morte não. Claro, se for comprovado, aí o vereador é a palavra dele, vamos aguardar o que diz o prefeito. Amadeu mais o Marcos Buriti, ele disse que nesse episódio estava no gabinete do presidente da Câmara de Picos, Heriberto Barros e que tinha também o vice-presidente da Câmara, o vereador Zé Luiz. Então seriam duas testemunhas, no caso. Ele tem testemunhas, no caso vereadores, que viram o momento que ele foi ameaçado de morte. Isso, é o que ele cita, o que ele disse para mim também, incluiu no boletim de ocorrência que ele me enviou as cópias. E olha, a Câmara de Picos está pegando fogo mesmo. A nossa colega Cintia Lares, ela postou um vídeo do vereador Filó, lá de Picos, no perfil dela, no Twitter, em que ele explica a atual vida dele, dedicada a Deus e tal. E antes ele diz, ele cometeu um sincericídio, né? Ele disse que era, abre aspas, raparigueiro, fecha aspas. Bem, e entre outras coisas, e a Cintia postou o vídeo só para fazer um adendo que a Câmara de Picos está rendendo, viu? E ontem teve outra confusão, porque o deputado Aldo Gil postou o vídeo respondendo os vereadores também. Olha, gente, essa coisa da violência. Não sobre esse caso, mas sobre outra confusão que também teve ontem, críticas ao prefeito, ele postou o vídeo defendendo o prefeito Aldo Gil. Ele pode defender do que quiser, mas a ameaça de morte é um outro patamar. Não é cangaço, né? A gente já passou do cangaço há muito tempo. Nunca é bom. É preciso esclarecimento do prefeito, da assessoria dele, da prefeitura. Deixa eu voltar com a Raniele, então. Raniele Veloso, ao vivo, Brasília. Agora sim, agora sim, ela está ouvindo. Olá, querida, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, querido, boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo e direto de Brasília. Tudo ótimo, não tem PF batendo na minha porta, está tudo tranquilo. Arifaró. É, a Raniele, tá que tá. Eu queria PF do prato feito, que hoje eu não almocei. Arifaró. Raniele, a Raniele não é meu helicóptero aqui da Caatinga, não. Ela é o meu Boeing da Mata Atlântica. Helicóptero da Caatinga? Não, helicóptero do Cerrado. Meu Deus, olha, vamos à manchete dela, Ari. Ela tá falando de uma coisa, eu preciso ver para crer. Inclusive, ela vai já falar disso também. Uma crise entre...